E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome, galera. Vamos continuar aqui nossa história. A gente tem que achar aquele tal de albino que tá roubando as pessoas em nome de Roma. O mesmo cara que a gente pegou da última vez. O mesmo ladrão. Vamos atrás dele aqui na galha. Ele tá lá em cima, mano, no mapa. Vamos lá. Caralho, tá muito longe, mano. Olha o tempo que vai levar pra chegar. Ainda bem que a gente construiu estradas. Estradas, pedras escorregadias. Ah, meu Deus do céu. A cálida se machucou. Puta que pariu, cara. Cara, como é que a gente vai fazer pra andar por aqui com os personagens se machucando toda hora, cara? Vai levar 120 horas. 120 horas. Ah, vai. Se cura, vai cálida. Beleza, enquanto isso a cálida tá se curando. Vamos vir aqui um instante. Nesse canto aqui. Ué. Olha isso. Ah tá, aquele é o nosso exército que tá indo lá pra cima. Eu botei pra tomar a fazenda ali. Enemies on the move. Beleza, os inimigos. Tá bom. Vou reduzir a agressão dos inimigos antes da batalha começar. Vou mandar um cara. Vou mandar o Quintus. Vai lá, maluco. Pra enganar os caras. Central Celtica. É aqui que os caras tão vindo. Puta que pariu, mano. Beleza. Nosso exército tá voltando. Quero defender esse lugar aqui, mano. Puta que pariu. Não vai dar, não. Os inimigos vão tomar. Os inimigos vão tomar o lugar. Olha a merda, galera. Não vai dar, não. Vambora. Vambora. Vamos restar aqui por um espelho e regainar a nossa vigor. Tá, eu... Cara. Eles vão tomar esse lugar aqui, mano. A gente não vai conseguir botar pra... A gente não vai conseguir defender isso aqui. Não, caralho. Será que vai? Será que a gente consegue? Eu duvido que chega. Eu duvido que chega a tempo. Eu duvido que a legião chegar... Os inimigos chegaram primeiro. Beleza. Perdemos. Tá aqui o party. Perdemos o setor. Tá, beleza. Nosso exército vai vir pra cá. Nosso exército vai vir pra cá e vai tomar o lugar. Cogumelo. Vamos pegar o laranja de novo. O laranja a gente sabe que é comida. Beleza. Ô, filha da puta. Ô, filha da puta. Ah, mano. O exército voltou. O exército voltou. Ah, filha da puta. Tá, vamos entrar aqui. Vamos lá. Tem você. Tem você. Você. Todo mundo. Vambora. Caramba, mano. O exército... O exército nosso voltou. Não tomou o lugar, não. Que merda. Vambora. Vamos convencer o cara a se juntar a gente. Quem é que tá machucado aqui? É a Kálida? Tem um personagem que tá machucado. Acho que era a Kálida. Honored Romans. Por favor. Nós temos nada a dar. E as pessoas estão com medo da gente. Eles pedem por muito. Nós não teremos nada a dar para alimentar nossos filhos. Ih, mano. O que você vai me fazer? Precisa pagar tributos? Ser enslaído? Ou cortado? Por que você tá aqui? Dê-los. Nós já temos dado tributos. O que mais você quer? Não, um ferreiro. Você não é bem-vindo aqui. Depois do que você fez. Ah, eu preciso dos serviços dele. Algumas coisas não podem ser. Diga-me o que você precisa. E eu posso trabalhar para você. Mas não sei isso. Eu não vou forçar armas para você. O povo de Galia não irá morrer pelo esforço do meu hammer. Então, a minha legião tem ferreiros, blá blá blá. Você oferece-me dinheiro de sangue para ajudar as pessoas inocentes que foram feridas por você e o seu. Muito como eu não adianto admitir. Muito bem. Beleza. Eu vou te vender os materiais que você precisa. Vamos comprar umas paradinhas aqui. Umas weighted blades. Vamos comprar aqui. Ferramenta. Como você deseja, eu vou gastar. Beleza. Ele aceitou o nosso dinheiro no fim das contas para poder ajudar o povo dele. E aí, cara? É, o filho dele... Vamos vender uns escravos para ele? Vendi uns escravos para ele. Ele vende comida? Vamos comprar. Como a gente perdeu lá em cima o lugar, a gente ficou sem comida. Você precisa de comida para o seu jornal? Você precisa de comida para o seu jornal? Médica para o seu vinho. Bem-vindo, bem-vindo. Você está em este lugar? O que você quer dizer? A comida que eu recebo de farmas. A medicina? Eu faço, claro. Eu faço, claro. Vinho de vinho do sul, da Hispania. Eu tenho vinho também, se você não... Não, ele vende vinho. Beleza, eu vou comprar uns três. O que ele tem para vender? Ah, às vezes as coisas que os outros caras tinham, pô. Não vai ter algo mais? Vamos embora, compramos o suficiente. O que a gente precisava. O que o harvest foi bom este ano, mesmo depois que os romanos virem. Eu tenho comida para prestar, se os seus filhos estão hungry. Obrigado, meu amigo. Eu não vou esquecer disso. Vamos vir para cá. É, os romanos estão consumindo tudo dos gauleses, né? Estão sugando tudo deles. Albinos, é o Legatis. Ele veio para nós. Não esta vez, Legatis. Primeiro você parou de nos coletar taxas na Grécia. Depois você parou de nosso vestido no Corte do Céu. Bem, não esta vez. O que a gente tem aqui é muito bom para desistir. A gente preferiria te matar, do que permitir você interferir. Caralho, maluco. Beleza, Albinos, a gente vai te matar. É isso que você quer então, Albinos. Vai morrer então. Maluco, ele, mano. Ahn... Sacar fogo nele. Pronto, está queimando. Vem você para cá. Boa. Seguinte. Maratona ou não? Chipshot. Nossa, está cheio de cara aqui dentro. Tá, eu vou matar esse médico aqui. O cara entrou em pânico. Vou ativar a Maratona. Estou batendo nesse arqueiro aqui. Não morreu. É sacanagem. Vai tomar facada. Toma. Entrou todo mundo em pânico. Todo mundo entrou em pânico. Beleza. Vem para cá, você. Se andar, esse cara morre. Próximo turno. Ah, esse aqui não está em pânico. Toma. Derrubei. Bom, vou vir para cá. Será que o velho mata? Não, o velho não mata. Droga. Tá, a cálida vem para cá. É só esperar. Vamos jogar uns preguinhos aqui. Se vier para cima da mulher, vai tomar... Vai pisar em prego, vai se foder. Caralho, matou o amigo. Boa, morreu. Otário, otário. Aê. Nossa, mano. Toma veneno. Eu vou bater nele, vai. Aê, morreu. Aê, morreu. É isso que a cálida falou, mano. Pessoas como esse albinos, eles vão sempre achar a maneira de enriquecer, prejudicando os outros, né? A gente salvou o vilarejo mesmo, então, livrou o pessoal daqui desses caras. Vamos colocar os pontos aqui. Ahn, isso aqui é muito bom, cura todo mundo em área. Vou pegar isso aqui, mano. Browsing Speech. Hãn, o que 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 isso aqui faz? Reduz as resistências do... Vou pegar isso aqui, velho. Vambora da cidade. Salvamos a cidade dos caras. Vambora. Agora, com a ameaça desse cara acabada, não tem mais por que se preocupar com esse desgraçado. Cara, o problema do mapa dessa campanha é que ele tem muita montanha e os caminhos são muito longos de um lugar pro outro. Eu vou ter que retomar o meio aqui. Cadê meu exército? Tá chegando? Eu nem sei se meu exército tá chegando ou não, cara. Aí é foda. Ah, cadê meu exército? Tá chegando aqui ainda, cara. Olha a merda, cara. Eu quero que ele venha tomar aqui, mas eu não consigo, porque o exército tá unavailable. Tá. Vamos dar a volta aqui? Não tem estrada aqui, mano. Olha a velocidade que se move. O acordo do pântano. Ih, mano. A gente tá no pântano. Pera aí. Eles estão oferecendo ajuda. Vamos pagar eles. Beleza. As pessoas me salvaram do buraco, vai. Vamos pagar eles. Por que não? Ah, o exército chegou. Vamos tomar o lugar aqui. Vamos finalmente tomar o lugar ali. Vamos dar uma olhada aqui pra cima. Nemesis. Nossa, os caras são atrás da gente. Os Vixi. Os caras cercaram a gente. Galera, é muita coisa pra ler, tá? Nesses encounters que tem pelo mapa. Então eu não fico lendo não, porque eu acho chato. Ah, os caras aqui, mano. É o mesmo encontro sempre. A gente sempre encontra eles nesses lugares aqui. Ih, é aleatório. O pessoal que tá lutando com a gente. Não deu pra arranjar a party a tempo. Tá, tem que matar... Tá, se eu matar oito deles, acaba. Tá bom. GG, mano. Bestia. Vem aqui. Dá pra matar dois, eu acho. Dá pra matar o chefão. Entrou em pânico ali os caras. Beleza. Esse aqui não morreu. Aí é sacanagem, velho. Pô, o cara não morreu, velho. Tá, eu vou tacar veneno nos caras ali. Seguinte. Eu tô high ground, não tô? Será que é o Krito? Aí é foda. Será que é o Krito? Não, no Krito. Droga. Eu poderia sair daqui com o Bestia. Vou só sair daqui, mano. Eu acho que eu consigo vir pra cá e jogar fogo ali. Não precisa jogar fogo nesses caras, mano. Esses caras são bem fracos. Agora que eu tô percebendo. Tá, ship shot aqui. Tático advance. Sneak attack. Porra, deu glancing? É sacanagem, velho. Beleza. Jogar a lança nele? Não adianta porra nenhuma jogar a lança nele. Matar esse cara aqui, pai. Pronto, morreu. Corre pra cá. Ir pra cima do cara. Corre você pra cá. Corre você pra cá, pro meio. Eles estão em pânico. Estão se batendo em pânico, mano. Matar esse cara. Pronto, morreu. Tem pra cá. Chegou veneninho, não tem problema. Caralho, não morreu. Acho que eu consigo matar esses caras aqui. Na fumaça. Beleza, falta um cara só. Não tem problema pegar veneno se a gente estiver andando. Onde você aprendeu a lutar assim? Boa, acabou. Boa, acabou. Foi uma batalha boa, mano Vambora Se a gente conseguir capturar um setor agora Se bem que a gente vai ter que Recapturar um setor, né? Que a gente perdeu A gente recaptura ele, captura mais um E a gente ganha alguma missão da história Provavelmente Olha lá, batalha, beleza Cara, eu vou só avançar a batalha, sinceramente Começa a batalha e avança Testudo Vambora Vou atirar Scorpion neles Ficar firme Repelir cavalaria Beleza Vamos recrutar uns caras aqui, sinceramente Pra gente não Perder muito soldado Beleza Ué, não pegou o item Peca o item Aê Tá, que missão é essa aqui em cima? Missão de conseguir escravo Tá, seguinte Vamos dar uma olhada nos territórios aqui Acho que é mais próximo de tomar Aqui pra baixo, não é? Vamos tomar pra cá, pra baixo? Pronto A gente mal conquistou um lugar Já tá conquistando o outro Vamos usar o Lucius Morenos Linha estendida Fortification Gambit é muito bom Um dos nossos manipuladores está acabando de romper Ahn Reforçar, mas perde moral Vamos Manípula, swap Troca de manipula Vitória Pronto Pronto Vamos recuperar os feridos GG, mano Easy Ninguém morreu Beleza, tomamos um novo lugar aqui Agora a gente tem que pacificar a região, né? Cadê a missão? Fale com Primos Pilos GG Vamos chegar Vamos chegar Hum, as tribos estão marchando Que porra é essa, velho? Vamos lá, vamos lutar Desidratado Ih, mano A gente tá sem água Tá aqui, pariu Ih, mano A gente tá desidratado A gente precisa de água O mais rápido possível Eu nem sei como que eu consegui ficar sem água, cara Eu devo ter ficado andando tanto tempo Que eu não percebi que eu fiquei sem água Caralho Reduzi o número de inimigos pra 13 Ah, os caras Esses legionários são da... São da Vixi Ah, não São gauleses batendo em gauleses? Que porra é essa, mano? Ah, vem você pra cá Vem você pra pedra Ah, vem você pra cá O Bestia Eu vou mandar pra cá Pra cima sozinho Tá, Deianeira Vai sozinha pra cá Maluca Vai sozinha Sem medo Regaça Beleza Deu Cripple Veneno nos caras aqui Tá O velho Vem ajudar Beleza Ganhei Ponto Eu vou dar o Wiki em geral Beleza Enfraqueci em geral Vou ficar do lado dela Que se alguém bater nela Apanha de mim Vou fazer aquela velha tática Se vier pra cá Vai tomar Flechada Pronto Flanqueamos o inimigo Morreu Boa Caralho Bestia Vamos lá Ih, mano O Bestia Será que ele chega aqui? Eu vou usar a Maratona Ele chega Ele chega Ele mata os dois ainda Matou um Matou outro Matou esse aqui também Aqui pariu Vou tacar faca nele Toma Toma Morreu Corre pra cá Olha Foi bom Morreu mais um Se a gente matar mais sete Acaba Boa Mais seis Resistir ao fogo Resistir ao fogo Cuidado com coragem Cuidado com suas vidas E sua liberdade Caralho Caralho Queimei Uai, o velho não bateu não Ah, agora o velho bateu Seguinte velho Vem pra cá Dá um giro Velho Boa Matou um Caralho Arrancou a perna da mulher fora Mata com a lança Joga mais veneno ali embaixo Não Besteira Acho que não precisa não Vem pra cá Anda pra cá Anda pra cá Com o velho Anda pra cá Com você Pro meio Vou estunar geral Com grito Toma Hum Vou vim pra cá Se eu consigo acertar os caras ali Se bem que foi um desperdício estunar Porque os caras morrem de qualquer jeito Vamos ativar a habilidade aqui Se os caras não andarem Eles morrem Vai Cara Todos os meus ataques Rasparam nele Que merda Eu vou apanhar Eu vou apanhar Eu vou apanhar Eu vou apanhar igual uma puta Ah, me empurrou Beleza Boa Dei Dodge Se fudeu Vai tomar Vai tomar flechada Vai tomar flechada Ah, não tomou Vou passar correndo aqui Ah, vai Vai acabar agora Vai acabar agora Cadê o bestia Cara Todo meu ataque Tá dando Aí é foda, mano Beleza, então Acabou Deu uma surra Nos cara Caralho A quantidade de corpo Vamos pegar item Vamos pegar item Vamos catar o loot Aqui em cima Vambora 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 Caramba Será que a gente ainda tá desidratado? Eu vou pegar água aqui em cima, cara A gente tá bem de comida Mas a gente tá sem água Eu vou pegar água aqui em cima Ah, agora sim Enchemos a água toda Vamos pra cá Enemies on the move Meu Deus do céu Vou pagar o pessoal pra sabotar os inimigos Eles vão atacar aqui em cima? Ué, mas... Ué, mas aqui em cima não é meu Aqui em cima não é meu Se eles atacarem aqui em cima Tá bom Não é meu o lugar? Tem um exército aqui, se eu não me engano Vamos lá Vamos pegar nossa missão secundária de pacificação da região Pra poder capturar os lugares Galera, quem estiver assistindo os vídeos Dá like, tá? Se você acha que a série tá maneira E se você tá gostando dos vídeos Porque eu curto muito esses jogos de RPG, cara E às vezes eu só saio postando E eu não me importo muito Então se você tá gostando Avisa Vamos pegar umas formações aqui Player Aggression Ahn... Balista Muito importante Scorpion, quer dizer Ahn... Tenda de enfermaria Ahn... Vamos evoluir nosso negócio de cavalaria aqui Pra Brutal Cavalry in Circle Vai ser muito melhor Catapulta é bom também Ter uma Sempre bom ter uma catapulta Pra diminuir a moral do inimigo Tá, tem como dar upgrade nas coisas? Tem como dar upgrade Vamos pegar um hospital aqui DG, mano Hospital é importante Tá, os personagens estão machucados Ahn... Não tem ninguém machucado Vambora O que que o Batch e o Cíneros estão falando? Magister O que é arte? Uma pergunta muito simples Com uma resposta fácil É, de novo, tudo sobre conhecimentos Um homem ordinário faz memórias Eles apenas observam coisas Um mestre de craftsmão Passa memórias em experiência Porque ele sabe como uma coisa funciona Mas não porque Um artista sabe como uma coisa funciona E, por isso, pode aplicar Sua conhecimento Em todas as situações Hum... Quando você observa uma morte Você tem uma memória da morte Quando você observa muitas mortes Você tem uma experiência da morte Caramba Talvez o Batch já seja um artista bom Em reconhecer a morte Talvez Vamos pegar... Chive, vai Não custa ponto Chive é muito bom Ah, a gente pode dar Replenish, vai Caramba, de graça Vamos falar com os primos Túlius Orestes Uma arma secreta, mano Beleza Que arma secreta? Eu acho que eles estão falando de um bardo Que pode matar com a sua voz O quê? Parece uma superstição Mas coisas estranhas Há acontecido Tá bom Um bardo que pode matar com a voz Vambora Vamos lá Raid Invada o vilarejo E confisque E confisque A lira A lira mágica Caramba, que porra é essa? Um bardo que mata com a própria voz, mano Que porra é essa? Vamos Vamos desfazer esses itens aqui Opa Equipa Tá, desfaz Vambora A gente vai ter que levar uns personagens juntos Se eu não me engano Aquelas missões que A gente escolhe Um cara pra liderar E vem um preitorium com a gente Cadê? Onde é que é a missão? Onde é que fica esse vilarejo? Onde é que é a missão? Lá em cima Ah, é aqui Ah, só um instante Ah, não tá pacificada Não dá pra pegar comida aqui ainda Tá bom Vamos invadir então Ah, quem vai liderar? Ah, um Avery Um Avery Loyal Vamos colocar a cálida Pra liderar, vai Tá cálida Vem você Vem você Também Eu preciso de um Vem você Vamos colocar dois pesadão Pra vir junto E um Triarus Vambora Dois pesadões juntos Um cara de lança Dois arqueiros Vamos matar esse bardo Beleza Vem pra cá A gente tem que pegar a lira Ok A gente É só chegar lá e roubar a lira? É isso? Deixa eu invadir aqui Ah, eu vou subir aqui com a cálida E com o arqueiro também Vou subir aqui com eles dois Barril de óleo Vou tacar fogo no barril de óleo Será que eu acerto? Ou eu ia arrego a um merda? Aê Beleza A gente entrou em combate Com os carinhas ali Do lado Ah não Entrou em combate com mais inimigos Só que a gente só viu alguns Tá, vem pra cá Eu queria passar por aqui Amigo Filho da puta Sai da frente Eu não quero matar Esse civil aqui Tadinho Tá, vamos deixar o boneco aqui Vamos mover lá pra frente Ah mano, não tinha uma armadilha aqui Beleza Continua movendo Foda-se Você passa por aqui E você da lança Passa por aqui também Essa merda Dessa armadilha Estragou o rolê Joou tudo que a gente queria fazer Vem pra cá Olha o cara Ficou invisível Beleza, marcou Beleza Vamos vim pra cá Quase que eu matei ela Matei Beleza Vem você pra cá Não, pera Vou derrubar você no chão Beleza Derrubei no chão E esse cara aqui de costas Eu não dou dano nele, mano Acho que agora eu dou Porra Porra, não mata Beleza Eu pensei que fosse matar o cara Vou jogar uma lança nele Reduziu a armadura Ele vai tomar dano de fogo no próximo turno Tomara que ele morra Vamos lá Cheap shot Caralho Matamos Beleza Ele não pode receber reforços Essa é a merda Acho que a maior coisa que a gente faz é matar esse cara aqui Se deixasse ele vivo Ele podia, sei lá, se curar Andar Beleza, tá geral fugindo Eu vou lá dentro Eu vou pegar o item 10-13 10-12 Eu não vou poder entrar e pegar direto o item Droga Próximo turno eu pego E você pra cá Boa, morreu os dois Sai da porta Caralho, não saiu da porta, mano Estunei ele e não saiu da porta Caralho, meu personagem tá queimando aqui Ai Acho que é melhor a gente só passar o turno Matar esse merda aqui, vai Vamos lá, vamos pegar Dá pra pegar Aê Tá, o Praetorian que pegou a Lyra não pode morrer Tem que voltar Tá bom É só voltar então Tá bom, vamos passar Eles estão indo desse caminho, corre! Esses romãs são loucos Nossa, o cara perdeu muita vida perto do fogo Tá, corre pra cá Corre direto pra cá Nossa, Ansteri, beleza Eu vou deixar alguns personagens ali É Tipo os arqueiros ali Porque Eles podem dar cobertura na hora de fugir Tipo aquele cara que acabou de levantar ali Sério que eu não acerto ali daqui? Eu acerto com ela Eu não acerto com ninguém Aí é mentira isso Não é possível Aqui acerta Aqui acerta Boa, morreu Vamos embora Chegaram os inimigos aqui Acabou Acabou, mano Era só escapar com um cara Beleza Pacificamos a região O que é aquilo lá embaixo? Caralho, tem um baú aqui embaixo Cara, eu vou pegar Deixa eu entrar aqui na casa Eu vou entrar na casa E eu vou pegar aquele baú lá embaixo Depois Caralho, olha só, cara Olha esse baú aqui Na praia, velho Que porra é essa? Cadê os caras? Vem, maluco Tá faltando um, cara Tá sempre faltando um Tá faltando um merda, cara Abre o baú, seu porra Abre o baú Ele não quer abrir Ele não quer abrir o baú Tem alguma coisa errada Ah, tá bugado Ou tá bugado Ou não é pra vir aqui agora Talvez não seja pra vir aqui Talvez seja alguma missão da história Faz sentido Esse aqui, cara Você abriu o baú Beleza Esse cara Esse cara aqui tá muito forte, mano Sneak e ataque é bom Mas ele é duelista Acho que eu vou pegar chive Sneak e ataque é bom Mas como ele é duelista É melhor dano mesmo Vambora daqui Não quis pegar o baú Vamos pegar esse baú desse lado aqui Ah, esse baú tá abrindo É, não era bug não Talvez seja missão Aquele baú lá embaixo Lá embaixo Na costa Beleza Beleza Setor conquistado GG man Seis setores Aqui eu posso pegar comida Aqui eu posso pegar dinheiro Uma mensagem de Tif Tiakus By the will of Tutatis It has been made known to us That we will meet once again To discuss a matter of utmost importance A certain time from now We will meet at your camp You will be there And so shall we be Beleza Ok A gente tem que se encontrar com um Tutatis No acampamento agora Primeiro vamos pegar esse negócio daqui Ou a gente se encontra com ele no próximo vídeo Galera, é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui embaixo Antes de encerrar Ah Tem um Lumber Mill aqui Vamos pegar ele Eu quero saber se esse ataque Que vai acontecer ali em cima Vai acontecer com a legião Que tá ali Ou vai acontecer com a minha legião Vamos ver Vamos ver Porque essa legião Que tá aqui Eu não posso Proteger esse lugar aqui Meio que eu não consigo Tá, vamos encher nossa água Vamos ver Ah Beleza Beleza Os caras ganharam O combate Não precisou lutar Bom, é isso galera Eu vou encerrar por aqui Mano No próximo vídeo A gente se encontra com o cara No acampamento A gente ganhou essa missão aqui Que porra é essa Eu recebo uma mensagem Do druida Diviakus Convidando você Pra conhecer o acampamento dele Beleza Tá, no próximo vídeo A gente faz isso galera Beleza Então, falou Tchau 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 Tchau